Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é nossa mãe, mãe de Deus, para que ela nos alcance junto a seu filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria nós estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. E na certeza da presença do Senhor na sua Palavra, eu convido você a abrir a sua Palavra em 1º Reis, capítulo 19, versículo 9, e versículo de 11 a 16, que vai nos falar assim. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Neste momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, consumo-me, dizê-lo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, um girás, Hazael, como rei da Síria. Jeú, filho de Nancy, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safat, de Abau-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, interessante essa palavra. Onde o profeta vê em várias situações o vento, onde ele vê o fogo, onde ele vê o trovão, o barulho. Mas ele viu que Deus passou, não no momento onde tinha fogo, o trovão, o barulho, o tempestade, digamos assim. Mas que Deus estava numa brisa suave. Essa palavra, ela vem fazer com que eu e você possamos entender que Deus, ele é um Deus que muitas e muitas vezes é silencioso. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é um Deus tranquilo. Deus, ele é um Deus que é no silêncio que ele se manifesta a nós. Interessante que quando ele vai ver a brisa suave, ele se coloca já, porque ele sabia que Deus estava ali, que Deus escutava ele e Deus falou com ele. Mas é no silêncio, sabe? Hoje, nós vivemos dias, meus irmãos, onde nós não conseguimos silenciar o nosso coração, onde nós não conseguimos silenciar a nossa mente, onde nós não conseguimos silenciar os nossos ouvidos, onde nós não conseguimos silenciar a nossa alma para poder escutar Deus. Nós vivemos num mundo tão agitado, nós vivemos numa situação de atropelar todas as coisas, nós acordamos já preocupados, o que nós faremos o dia todo. Nós muitas e muitas vezes chegamos no final do dia e nós falamos, poxa vida, o dia poderia ter mais uma hora, duas horas, porque eu não consegui fazer tudo aquilo que eu precisava. Por quê? Porque nós não conseguimos mais aquietar os nossos corações. Nós estamos vivendo num tempo onde a nossa alma, ela vive ansiosa por coisas e situações, preocupações, e nós não conseguimos nos colocar na presença de Deus para ver que esse Deus, ele passa como uma brisa. Ele passa por nós como alguém que é tranquilo, que é calmo. É alguém que vem com amor, é alguém que vem nos falar todos os dias com mansidão. Esse Deus que é nosso Deus, é o Deus que vem ao nosso encontro todos os dias e eu preciso sim estar atento, eu preciso sim estar em silêncio, eu preciso sim estar querendo escutar esse Deus. Esse Deus que em cada situação da minha vida, meus irmãos, mas é no silêncio que eu escuto. Sabe? Aquele dia que você está mais atribulado, aquele dia que você está mais agitado, para um pouco, faça um momento de oração, faça um momento de entrega e mostra para o Senhor, 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 hoje a minha vida não está bem, Senhor, hoje eu estou passando por dificuldade, Senhor, hoje vem falar comigo, Senhor, hoje eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor, hoje eu preciso ouvir a Tua palavra, dá-me uma ordem, Senhor, dá-me, Senhor Jesus, um direcionamento. É no silêncio, meus irmãos, é no silêncio que nós encontramos o Senhor, é no silêncio que nós ouvimos a voz do nosso pastor, sabe? Assim como uma ovelha, meus irmãos, que anda querendo sair do apresco, querendo sair de estar na presença do Senhor, muitas vezes o Senhor tem que deixar nós andarmos um pouquinho, sofrer um pouquinho, e depois Ele vem, nos pega no colo, nos coloca nos braços, para que nós possamos, então, na nossa calmaria, nas nossas dificuldades, nos momentos mais difíceis, é o momento que Ele tem a oportunidade de falar conosco. Não é nas grandes situações de barulho, o mundo hoje é muito barulhento, músicas, filmes, né? Hoje o mundo é muito barulhento, e nós não conseguimos, no barulho, ouvir a voz de Deus. Hoje o Senhor está nos chamando a ter esse momento com Ele, silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente, porque é na brisa suave que Deus está. É, sabe? É naquele momento de intimidade, diante do sacrário, é naquele momento de intimidade, quando eu chego dentro da igreja e me ajoelho, me coloco ali na presença de Deus, é ali que Deus fala. É quando eu adentro o meu quarto, depois de um dia, ou no começo do dia, eu estou dentro do meu quarto, me ajoelho ali perto da minha cama e me coloco na presença de Deus, é ali que Deus fala. É quando eu vou ao sacrário, se não eu vou no dia de adoração, toda quinta-feira, me coloco diante de Jesus Eucarístico, é ali que eu escuto, porque ali eu acalmo o meu coração. e me coloco em silêncio. Hoje o Senhor está nos chamando a silenciar, silenciar um pouco. Quanto tempo faz, meus irmãos, que eu e você não fazemos essa experiência de amor com o nosso Deus? Quanto tempo faz que nós não temos essa capacidade de nos colocar diante da presença desse Deus que quer falar com cada um de nós, silenciar o nosso coração para poder ouvir o Senhor? O Senhor hoje nos chama a fazer essa experiência. E se você está me escutando hoje, eu convido você, faça essa experiência de escutar a voz do Senhor, de escutar a voz do Mestre, de escutar aquele que quer falar ao seu coração. Falar o quê, meu irmão? Aquilo que você está precisando. Talvez você está doente, talvez você está com depressão, talvez você está passando por dificuldades financeiras, talvez você esteja com câncer. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo hoje. Uma coisa eu sei, Deus quer falar com você. E assim como Ele fez com Elias, vai fazer aquilo, vai ungir tal pessoa. Deus falará com você, dentro do seu coração e da sua mente, para que você possa, assim, meu irmão, seguir fazendo os desígnios do Senhor e saber caminhar com Ele, confiar na presença dEle. Que o Espírito Santo possa te convencer a isso, nesse dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.